Valeu pelo sublite pênis e quem foi que deu mais muito obrigado Jukira podia lançar um chat se joga de suporte Achei de rir na ultima live, lanço o chatinho Boa live a todo Caralho, brother Mata-se maluco, cara, pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus, mano Eu não acredito, cara O que que tá acontecendo, mano? Cara O que que tá acontecendo? Mano Não, tudo bem que minha primeira vez dia, mas o que que tá acontecendo, velho?